Olá, meu nome é Jorge Pinto e sou candidato do LIVRE pelo Círculo do Porto. No nosso programa defendemos um rendimento básico e incondicional, o RBI. Este rendimento tem três atributos principais. É universal, sendo dado a todos dentro do território nacional. É individual, não dependendo da constituição do agregado familiar. E é incondicional. E porquê que o LIVRE defende este tipo de rendimento? Por uma razão muito simples, pela liberdade. A liberdade de não estarmos presos a uma situação de pobreza e a liberdade de nos realizarmos enquanto pessoas. Tal como na sua altura a democracia, os direitos das mulheres, um serviço nacional de saúde e uma educação pública de qualidade e gratuitas foram utopias, no LIVRE acreditamos que esta é uma utopia realizável, necessária e importante para todos nós. Pela liberdade real a que temos direito, no dia 30 o voto é LIVRE. Ah, e já sei o que estou a pensar. Toda a gente vai receber. Há dinheiro para isto? Sim, toda a gente vai receber. Mas à semelhança do Serviço Nacional de Saúde e da Educação, uns serão contribuintes líquidos, outros serão beneficiários líquidos. E sim, há muito dinheiro para isto. Basta ir buscá-lo onde ele está. Deixando as grandes fortunas. Deixando as grandes heranças. E acabando com a fuga de capitais para os offshores. Pela liberdade real a que temos direito, no dia 30 o voto é LIVRE. Pela liberdade real a que temos direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.